Bom gente, sempre que eu faço um ganho alto ou quando eu fico muitas horas na rua que é o caso que está acontecendo com frequência nesse mês de julho sempre há dois questionamentos a primeira é, você não tem qualidade de vida, você não vive o outro questionamento é o seguinte Japa, como que você consegue ficar tantas horas ou como você consegue fazer esses ganhos? Eu vou explanar para vocês essas duas questões com uma questão não tem qualidade de vida, vou tratar desses pontos nesse vídeo e você vai ver que tem muita coisa que você não parou para pensar eu recomendo que você acompanhe esse vídeo e faça essa analogia aqui comigo Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japão, meu nome é Luiz Cetada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, a primeira pergunta que eu lanço para vocês nesse vídeo convido a vocês a fazer essa analogia, essa reflexão aqui comigo é a seguinte O que é qualidade de vida para você? Responda isso para você, compartilhe também se você quiser aqui no comentário para ajudar aí os nossos parceiros que estão assistindo esse vídeo Então, já para começar antes de responder essa pergunta deixa aquele like no vídeo porque vai fazer com que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e vai divulgar para mais parceiros e caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal Então, realmente, não vou negar que hoje eu não tenho uma qualidade de vida como eu gostaria de ter mas eu vou explanar isso melhor depois Certo? Outra coisa O sistema da sociedade que envolve o governo está te levando por um caminho onde você não está percebendo que você a cada dia que você passa a cada ano que você passa quando você vai ficando cada vez mais velho mais você vai perdendo a oportunidade de ter qualidade de vida na sua vida Vou explanar esse assunto, é muito importante também Outra coisa Qual é a minha estratégia para alcançar a tão sonhada qualidade de vida? Então, eu vou falar para vocês o que é qualidade de vida para mim e qual é a minha busca sobre essa questão também Então, essa é a primeira pergunta que eu quero responder com vocês pedindo, claro, sempre a participação de vocês a falar O que é qualidade de vida para você? Uma coisa é certa Qualidade de vida para você é diferente de qualidade de vida para mim Outra coisa também muito importante a se analisar para responder essa pergunta é outra questão A fase de vida que você está vivendo é diferente da fase da vida que eu estou vivendo Você pode ser uma pessoa mais nova que eu ou pode ser mais velho Você pode ser uma pessoa que já tem filhos Eu não tenho filhos Você pode ser uma pessoa que já tem netos Eu não tenho nem filhos Você pode ser uma pessoa solteiro Então, para cada fase da vida vai ter uma diferença em relação à qualidade de vida A pessoa que já viveu a vida toda trabalhando para essa pessoa Com certeza a melhor coisa para a vida dela hoje é desfrutar de momentos agradáveis com os netos Com certeza isso já é qualidade de vida Vai ter muita diferença de qualidade de vida de uma pessoa para outra Então você fala assim Poxa, eu trabalho apenas 4 horas por dia Beleza, de repente você já é um empresário Onde você não precisa trabalhar tanto como eu trabalho De repente você é um gerente e diretor de uma empresa Seja grande ou média ou pequena Que seja, você é responsável por aquela empresa E você apenas faz alguns comandos E não precisa trabalhar muitas horas Aliás, não precisa nem trabalhar de forma braçal Como é o nosso trabalho com aplicativo Porque gente, não vamos nos iludir Você que é motorista de aplicativo como eu Nós somos pião Nós estamos lá no campo de batalha Para fazer o nosso dinheiro Então não se iluda Aplicativo, gente Para começar já não é qualidade de vida Você trabalhar no aplicativo É isso que eu quero que vocês entendam Então não adianta você querer ter algo Que você não pode ainda Não estou falando que você não pode ter uma qualidade de vida Com certeza você pode Mas também eu tenho certeza Que você que trabalha como motorista de aplicativo Não tem a qualidade de vida que gostaria de ter Então por que criticar aquele que está trabalhando mais horas? Eu já vou explicar a minha situação Mas eu estou apenas explanando algumas ideias Para a gente pensar de fato o que é qualidade de vida Eu nunca, em momento nenhum Eu falei que trabalhar 12 horas, 14, 15 horas É qualidade de vida Em momento algum eu falei que trabalhar Como motorista de aplicativo é fácil O que eu falei que é possível Com algumas estratégias você fazer um bom dinheiro Mais dinheiro do que muitos empregos aí Que também vai trabalhar muito Da mesma forma como a gente trabalha no aplicativo Só que no aplicativo existe algumas liberdades Que são falsas Isso é uma verdade Mas você tem de fato uma autonomia Dependendo de como você olhar Não é autonomia Porque se você quer fazer mais resultado Você tem que se encaixar em alguns horários Alguns dias para ter mais resultado Então é uma liberdade falsa Mas mesmo assim você tem o poder de escolha Onde você vai ter uma certa autonomia Para desenvolver outros trabalhos Como eu já falei Essa é a estratégia Então pense sobre isso O que é qualidade de vida Então eu estou sendo realista Como eu sempre fui no meu dia a dia Mas aí agora vamos entrar na questão Por que eu trabalho muitas horas? Porque eu trabalho por resultado Eu trabalho por meta Porque eu tenho contas a pagar Então eu preciso atingir um valor Não só para pagar essas contas Mas um valor maior do que isso Para eu poder desenvolver um outro projeto Como eu falei para vocês Já venho falando para vocês em vários vídeos Então eu tenho os meus compromissos financeiros E eu tenho que arcar com elas Então eu trabalho por meta Esse é um ponto Por isso que eu trabalho muitas horas Agora eu vou lançar uma outra pergunta para vocês É melhor você trabalhar muito E ter uma tranquilidade financeira Ou trabalhar pouco Dizendo que tem qualidade de vida E ficar devendo Não conseguir pagar as contas Passar dificuldade Porque gente Trabalhar muito Faz você ficar muito cansado Fisicamente Psicologicamente falando também Só que A tranquilidade financeira que você tem Faz você ter forças Para você trabalhar Muitas horas Para você trabalhar bastante Que seja em horas Que seja em atividades Mas quando a gente não tem Tranquilidade financeira Gente Nosso psicológico Mexe tanto com a nossa cabeça Que a gente não tem forças E aí que a gente não consegue Nem trabalhar as poucas horas Que a gente se propôs a trabalhar O que a gente tem que fazer Na minha opinião A gente tem que começar A questionar as coisas Porque se a gente só Olha e critica Olha e reclama Não vai resolver Como eu já falei No outro vídeo Então a gente tem que começar A entender que As coisas vão acontecer Na sua vida Se você De fato Fazer Você de fato Tomar a ação Como me criticaram Pensamento positivo Não vai te levar A lugar nenhum De fato Pensamento positivo Não vai te levar A lugar nenhum Você ser otimista Apenas Não vai te levar A lugar nenhum O que vai te levar Você a algum lugar A um patamar melhor Vai ser você fazer E isso gente Ninguém vai fazer por você Ninguém vai fazer por você É você que tem que fazer Vocês já leram aquele livro Chamado O poder da ação Leia aquele livro Nada vai acontecer Na sua vida Se você Não fazer Então por isso Então por isso que eu estou Trabalhando muitas horas Porque eu estou fazendo Por mim Pela minha família Ninguém vai fazer por mim Não importa quantas horas Eu precise trabalhar Hoje Que eu tenha saúde Não importa se é 15 Se é 20 horas Agora o fato é Realmente O mês de julho Eu estou trabalhando muito Por quê? Porque eu trabalho por meta Se eu trabalho por meta A demanda é menor É uma lógica Você ficar mais horas na rua Mas aí vai de cada um Se você tem essa disposição Você consegue trabalhar Você tem essa disposição Aí você consegue Os seus resultados É claro que algumas pessoas Não conseguem Porque tem outros compromissos Familiares É diferente Cada um tem o seu cenário De trabalho Então Essa condição que eu coloquei Para mim De trabalhar muitas horas Por quê? Porque eu preciso Trazer o resultado Então eu não meço esforço Eu tenho saúde Por que eu vou ficar parado Se eu posso buscar o resultado E quando eu volto para casa Eu tenho dois dias De folga na semana Folga que eu falo Dos aplicativos Eu estou fazendo Uma outra coisa Então eu não paro Para quem acha Que eu trabalho muito No aplicativo Não viu nada E o que eu faço Fora do aplicativo Em outras horas Eu continuo trabalhando Gente Eu passo a minha vida Trabalhando Não tem por que esconder Agora para finalizar Eu vou falar para vocês O que é qualidade de vida Para mim E a minha busca Vocês vão entender Que tudo vai se encaixar Então aproveita Continua no vídeo Que eu vou falar Que é muito importante Vamos para a parte Do recheio do bolo Para finalizar esse vídeo Então se você ficou até aqui Eu dou meus parabéns para você Eu que dou o like para você Mas aproveita também Se você não comentou Comenta aqui no vídeo Se faz sentido E tudo isso Que eu estou falando para vocês Comenta aí Dá a sua opinião Porque muitas pessoas Entram no vídeo E leem os comentários Para saber a qualidade Do conteúdo Beleza? Então isso é muito importante Agora vamos lá O que é qualidade de vida Para mim E qual a estratégia de vida Que eu estou buscando Para atingir Essa qualidade de vida Beleza? Qualidade de vida Para mim Hoje É ter uma boa alimentação Certo? Ter uma boa alimentação Que vai me dar forças Para eu Forças físicas Para eu trabalhar tantas horas Trabalhar com o corpo Que é no aplicativo E trabalhar com a mente Para o meu desenvolvimento Para o meu futuro Para buscar essa qualidade de vida Que eu vou falar agora Para vocês Então isso é qualidade de vida Para mim Aliás Tem uma parte Que eu tenho que melhorar muito E alguns amigos Mais próximos Até cobram isso muito de mim Como eu passo muitas horas Trabalhando No carro sentado Eu preciso fazer Algumas atividades físicas Eu até faço Durante o dia Eu levanto Né? Dou uma caminhada Curto Às vezes me movimento Fico de pé Porque a gente fica Muitas horas sentado no carro Então se você não faz isso Faz isso Leva lá o seu cafezinho Encoste numa sombra Quando está em baixa demanda Sai do carro Né? Toma um café de pé Toma uma água de pé Né? E não fica muito tempo sentado Porque isso ajuda Na sua circulação Dá uma volta no quarteirão E só isso já vai ajudar bastante Eu estou me policiando Para fazer mais isso E eu quero fazer mais Atividade física Para melhorar isso Isso para mim hoje Atividade física E alimentação É qualidade de vida Para mim hoje Por quê? Porque eu preciso ter forças físicas Psicológicas Mentais Espirituais Para eu buscar Os meus objetivos Para eu buscar As minhas metas Para trabalhar Em busca do meu propósito De vida Beleza? Então Isso é qualidade de vida Para mim hoje Que eu preciso Para mim hoje É isso É claro Que eu preciso também Desfrutar um pouquinho Com a família Com a minha esposa Isso eu faço Outra coisa importante Se você tem um propósito Você tem as suas metas Que são os seus objetivos De vida Essas coisas Precisa estar alinhado Dentro da sua casa Estando alinhado Dentro da sua casa Da sua família A sua família vai te apoiar Aquilo que você está fazendo A sua família vai entender Aquilo que você está buscando Aliás Você vai estar buscando Junto com a sua família E aí Vocês terão mais força Isso é muito importante Então qualidade de vida Para mim é isso Saúde física e mental Para isso eu preciso Fazer uma boa alimentação E atividade física Basta Do resto você vai fazer Tudo junto com a sua família Aquilo que eu falo Não adianta você ter tempo Se você não Aproveita esse tempo Muitos acham que tem tempo Mas tempo para quê? De fato está cuidando da família Ou cada um está no seu quarto Cada um está na sua rede social Isso não é qualidade de vida Isso é uma ilusão Qual está sendo a minha estratégia Para buscar isso? Gente Para quem me conhece Mais de próximo Sabe que eu não meço esforço Para buscar os meus objetivos Olha Eu conheço poucas pessoas Que trabalham Tanto como eu trabalho E eu não estou falando isso Para ser melhor do que você Eu estou falando isso É porque eu estou fazendo dessa forma Eu trabalho O que for preciso Eu trabalho Quando eu falo trabalho Não é no aplicativo É um trabalho como um todo Você trabalhar no aplicativo Você trabalhar Para desenvolver outros projetos Você trabalhar com a mente Você está o tempo todo Em busca dos seus objetivos Porque isso vai levar A qualidade de vida Para a sua família Sim Isso hoje Vai trazer um conforto financeiro Mas isso não é tudo Você precisa Atingir patamares maiores E é isso que eu estou buscando E é isso que eu quero mostrar Para vocês Por isso que eu falei Forte no outro vídeo Para vocês não reclamarem Para vocês buscarem Pessoas que estão prosperando É isso que vocês têm que fazer É nisso que vocês têm que buscar O seu foco tem que estar aí Busque isso Que vocês vão ver Mudando essa mentalidade Você vai ver Que vai mudar muita coisa Na sua vida Você vai ter mais disposição Você vai ter mais foco No seu trabalho Você vai ter mais motivação Tudo vai melhorar Se você está buscando Algo para você E para a sua família Busque e faça por você E pela sua família Então a qualidade de vida Que eu estou buscando Lá na frente Atingindo os meus objetivos É levar esse conforto Para a minha família Vai ser um outro patamar Mas eu vou ter O conforto financeiro Mas eu vou ter O conforto de moradia Eu vou poder escolher mais As atividades que eu quero E não quero fazer Porque eu não vou estar Me preocupando com o lado financeiro Simplesmente pode ser O trabalho que for Que me gere renda que for Eu vou escolher Eu não quero fazer isso Não vou fazer Ah, eu quero fazer isso Eu vou fazer Isso é ter qualidade de vida É fazer as coisas Que você quer fazer E não fazer pelo dinheiro Porque hoje Eu faço pelo dinheiro Hoje Eu trabalho no aplicativo Pelo dinheiro Não porque eu goste Se eu falar que eu gosto Eu estou mentindo É um trabalho Eu encaro literalmente Como um trabalho Não vou falar que eu faço De má vontade Eu não faço de má vontade Né? Mas Eu faço pelo dinheiro Gostar de dirigir Eu gosto De fato Eu gosto muito de dirigir Gosto muito de carro Então isso me ajuda bastante Eu gosto de estar lidando Com o público Então isso Tudo isso ajuda muito Mas falar que eu estou fazendo Porque eu gosto de carro Ou porque eu gosto do público Eu vou estar mentindo Eu faço por causa do dinheiro Mas o gostar das coisas Que eu faço Acaba me ajudando Mas é pelo dinheiro Não é pelos passageiros Por ninguém É pelo dinheiro Então Qualidade de vida É isso É ter todo esse conforto E escolher o que você quer fazer Porque você não Literalmente Você não está pensando Mais no dinheiro Isso é qualidade de vida Você acha impossível Alcançar isso? Eu não acho que é impossível Existem pessoas que alcançam Porque eu não vou alcançar Eu estou respirando O mesmo ar que essa pessoa Estou no mesmo país Que essa pessoa Aliás Estou às vezes Até na mesma cidade No mesmo bairro Que essas pessoas Então essas pessoas São humanas Essas pessoas Não são mais inteligentes Do que eu Do que você Essas pessoas Estão mais evoluídas É diferente A evolução você consegue Através Do seu próprio esforço E da sua dedicação Beleza? Esse é o minha forma de pensar É dessa forma que eu estou trabalhando É por isso que eu trabalho muito Está explicado? Gostou do vídeo? Concordo? Já aproveita Deixa aquele like no vídeo Para que o YouTube Entenda como um conteúdo De qualidade Divulgue para outras pessoas Aliás Se você puder também Compartilhe com seu amigo No seu grupo de WhatsApp Ou na sua rede social E se caso você não for inscrito Já se inscreva agora mesmo E deixe o sininho ativado Porque toda vez que eu postar Um vídeo novo Você será notificado Em primeira mão Muito obrigado a todos Um ótimo descanso Para você que está em casa Um ótimo trabalho Para você que está nas pistas Muitas viagens abençoadas Ótimos ganhos E que chegue em casa Com saúde Com segurança Com alegria E claro Com muita gratidão No seu coração Tá bom gente? Um grande abraço Fiquem com Deus Excelentes viagens e ganhos A todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau